Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 32ª Sessão Ordinária no ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, convido o nobre vereador Jefferson Donizete Cardoso para a leitura de um trecho da Bíblia. Os filhos são a benção do Senhor. Os frutos do ventre, no mínimo, do Senhor. Deu pau, já. Meu Deus do céu, cara. É entocena? Ele está esperando o tema livre. É, ó. Ressuscitou Enéas. Aí, ó. Já deu pau, já. Iniciamos o expediente. Esclareço a todos que o expediente hoje é de 30 minutos em relação ao julgamento das contas do executivo do mandato passado. Coloco em votação a ata da 31ª sessão ordinária no ano de 2021. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Oficio número 216, 206, barra 2021. Piedade, 8 de novembro de 2021. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao projeto de lei número 52, barra 2021, requeremos a juntada do ofício de aprovação, bem como a ata expedida pelo Conselho Municipal de Política Urbana, CMPU. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 208, 2021. Piedade, 9 de novembro de 2021. Requerimento 29, 2021, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 129, barra 2021, de autoria do vereador Adilson Castanho, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 209, barra 2021. Requerimento 131, barra 2021, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 131, barra 2021, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 210, barra 2021. Requerimento número 132, barra 2021, autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 132, barra 2021, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 211, barra 2021. Excelentíssimo Presidente, solicitamos a retirada de pauta do Projeto Lei número 20, 2021, que tem por objetivo a revogação da Lei 4.054, de 4 de dezembro de 2009, e da Lei 4.199, de 14 de setembro de 2011, que dispõe sobre a doação, mediante escritura pública, diária recebida com destinação específica. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. São Paulo, 10 de agosto de 2021. Oficio do Tribunal de Contas, número 583, barra 2021, Tribunal de Contas, 876, barra 00911. Senhor Presidente, por ordem do Conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, nos termos do artigo 2º, inciso 15, da Lei Cumprimentar 709, barra 93, encaminho cópia das pertinentes peças processuais para informar V. Exª a respeito da decisão prolatada nos autos em epígrafe. Transmito ao ensejo protestos de distinta consideração. Rodrigo Honório Ferreira Martins, responsável pelo cartório. Ao Excelentíssimo Senhor Adilson Castanho, Presidente da Câmara Municipal de Piedade, São Paulo. Ofício número 155, barra 2021, da Administração da Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Piedade, 12 de novembro de 2021. A Câmara Municipal de Piedade, Senhora Adilson Castanho, Presidente. Prezado Senhor, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade vem respeitosamente entregar as cópias das prestações de contas abaixo. Outubro de 2021. Subvenção convênio número 001, barra 2019 Subvenção convênio número 002, 2019 Subvenção convênio número 003, 2019 Subvenção convênio número 001, 2020 Subvenção convênio número 001, 2021 Subvenção convênio número 001-2020, R$ 28.500. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição. Neisa Elizabeth Tomaz Financeiro. Oficio número 109-2021, Administração da Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Ao Presidente da Câmara Municipal de Piedade, resposta ao requerimento número 134-2021. Prezado Senhor, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade vem, através desta, responder os questionamentos realizados. 1. A contratação de médico especialista requer pactuação com o município. 2. Segundo a lei número 14.189, de 28 de julho de 2021, e portaria GM-MS número 2770, de 18 de outubro de 2021, suspende o cumprimento de metas físicas para os procedimentos de média e alta complexidade, mesmo com a lei vigente à Santa Casa, mesmo com a lei vigente, a Santa Casa não deixou de realizar as cirurgias. Com a pandemia, não se conseguia transferências para procedimentos cirúrgicos de urgência. Tais cirurgias de urgência foram realizadas na instituição, tendo que diminuir o número de cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas voltou, no mês de novembro, a serem realizadas. 3. No contrato vigente com a instituição, não prevê data para pagamento do convênio, mas sempre houve um acordo para o pagamento até o quinto dia corrido de todo mês, para não ter atrasos. No mês de setembro, o repasse municipal foi após esta data, causando atrasos nos pagamentos e depósitos de FGTS, vindo a carretar juros e multas, estas sendo pagas pelo município. Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição, atenciosamente, José Eduardo Taliani, provedor. Projeto-Lei nº 58, barra 2021, procedência ao Poder Executivo, autoriza a desafetação e a alienação de área de propriedade do município na forma que especifica. Senhor Presidente, ofício nº 207, barra 2021, de 8 de novembro de 2021. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 58, barra 2021, que tem por objetivo autorizar a desafetação e alienação de área de propriedade do município na forma que especifica. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem ao Projeto-Lei nº 58, barra 2021. Encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o Projeto de Lei que autoriza a desafetação e alienação de área de propriedade do município na forma que especifica. O presente Projeto de Lei visa a autorização legislativa dessa Casa de Leis para desafetação e alienação por meio de processo licitatório na modalidade de concorrência pública dos lotes 002, 003, 004, 005, 006, 007, 044, 045, 046, 047, 048, 049, quadra 013, loteamento denominado Balneário Municipal Vitória, localizado na cidade de Ilha Cumprida, São Paulo, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguape, São Paulo, de acordo com o artigo 17, inciso 1º, a linha D, parágrafo 3º, da Lei Federal 8666, de 21 de julho de 1993. Salientamos que a desafetação e alienações dos lotes em questão comprometem em nada a prestação de serviços públicos destinados à população municipal, tendo em vista que são imóveis que, por suas condições e peculiaridades, são dispensáveis para o perfeito atendimento das necessidades públicas e responsabilidade da administração. Assim, solicitamos análise por essa Igreja Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 8 de novembro de 2021. Assinado Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto-Lei nº 58, barra 2021. Autoriza a desafetação e alienação de área de propriedade do município na forma que especifica. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade, São Paulo, o decretou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar e, consequentemente, alienar, mediante venda, cumpridas as exigências do artigo 17 da Lei Federal 8666, de 21 de junho de 1993, os lotes. 1. Lote 002, quadra 13, loteamento denominado Balneário Municipal Vitória, com inscrição cadastral 059.013.002.5, conforme matrícula número 114.536 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguape, situado na Ilha Cumprida, medindo 12 metros de frente, igual medida nos fundos por 30 metros da frente aos fundos de ambos os lados, com área de 360 metros quadrados, fazendo frente para a rua número 15, confrontando ao lado direito de quem da rua olha o imóvel, com o lote 01 do lado esquerdo, com o lote 03 e nos fundos com o lote 49. 2. Lote 003, quadra 13, loteamento denominado Balneário Municipal Vitória, inscrição cadastral 059.013.003.5, conforme matrícula 114.537 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguape, situado na Ilha Cumprida, medindo 12 metros de frente, igual medida nos fundos, por 30 metros de frente aos fundos de ambos os lados, com área de 360 metros quadrados, fazendo frente para a rua número 15, confrontando do lado direito de quem da rua olha o imóvel, com o lote 02 do lado esquerdo, com o lote 04, e nos fundos com o lote 48. 3. Lote 004, quadra 13, loteamento denominado Balneário Municipal Vitória, inscrição cadastral 059.013.004.5, conforme matrícula 114.538 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguape, situado na Ilha Cumprida, medindo 12 metros de frente, igual medida nos fundos, por 30 metros da frente aos fundos de ambos os lados, com área de 360 metros quadrados, fazendo frente para a rua número 15, confrontando do lado direito de quem da rua olha o imóvel, com o lote 03, com o lote 03 do lado esquerdo, com o lote 05, desculpe, do lado direito de quem da rua olha o imóvel, com o lote 03, do lado esquerdo com o lote 05 e nos fundos com o lote 47. 4. Lote 005, quadra 013, loteamento denominado Balneário Municipal Vitória, inscrição cadastral 059.013.005-5, conforme matrícula 114.539 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguape, situado na Ilha Cumprida, medindo 12 metros de frente, igual medida nos fundos, por 30 metros da frente aos fundos de ambos os lados, com área de 360 metros quadrados, fazendo frente para a rua número 15, confrontando do lado direito de quem olha o imóvel, com o lote 04, e do lado esquerdo com o lote 06, e nos fundos com o lote 46. 5. Lote 006, quadra 013, loteamento denominado Balneário Municipal Vitória, inscrição cadastral 059.013.006.5, conforme matrícula 114.540 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguape, situado na Ilha Cumprida, medindo 12 metros de frente, igual medida nos fundos, por 30 metros da frente aos fundos de ambos os lados, com área de 360 metros quadrados, fazendo frente para a rua número 15, confrontando do lado direito de quem dá rua o óleo imóvel, com o lote 05, do lado esquerdo com o lote 07, e nos fundos com o lote 45. 6. Lote 007, quadra 013, loteamento denominado Balneário Municipal Vitória, inscrição cadastral 059.013.007.5, conforme matrícula 114.541 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguape, situado na Ilha Cumprida, medindo 12 metros de frente, igual medida nos fundos, por 30 metros da frente aos fundos de ambos os lados, com área de 360 metros quadrados, fazendo frente para a rua número 15, confrontando do lado direito de quem dá rua a óleo imóvel, com o lote número 06, do lado esquerdo com o lote 08, e nos fundos com o lote 44. 7. Lote 044, quadra 013, loteamento denominado Balneário Municipal Vitória, inscrição cadastral 059.013.004.5, conforme matrícula 114.542 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguape, situado na Ilha Cumprida, medindo 12 metros de frente, igual medida nos fundos, por 30 metros de frente aos fundos de ambos os lados, com área de 360 metros quadrados, fazendo frente para a rua número 16, confrontando do lado direito de quem dá rua a óleo imóvel, com o lote 43 do lado esquerdo, com o lote 45, e nos fundos com o lote 45. 8. Lote 045, quadra 013, loteamento denominado Balneário Municipal Vitória, inscrição cadastral 059.013.045.5, conforme matrícula 114.543 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguape, situado na Ilha Cumprida, medindo 12 metros de frente, igual medida nos fundos, por 30 metros da frente aos fundos de ambos os lados, com área de 360 metros quadrados, fazendo frente para a rua número 16, confrontando do lado direito de quem dá rua a óleo imóvel, com o lote 44, do lado esquerdo com o lote 46, e nos fundos com o lote 06. 9. Lote 046, quadra 013, loteamento denominado Balneário Municipal Vitória, inscrição cadastral 059.013.046.5, conforme matrícula número 114.544, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguape, situado na Ilha Cumprida, medindo 12 metros de frente, igual medida nos fundos, por 30 metros da frente aos fundos de ambos os lados, com área de 360 metros quadrados, fazendo frente para a rua número 16, confrontando do lado direito de quem dá rua a óleo imóvel, com o lote 45, do lado esquerdo com o lote 47, e nos fundos com o lote 05. 10. Lote 047, quadra 013, loteamento denominado Balneário Municipal Vitória, inscrição cadastral 059.013.047.5, conforme matrícula 114.545, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguape, situado na Ilha Cumprida, medindo 12 metros de frente, igual medida nos fundos, por 30 metros de frente aos fundos de ambos os lados, com área de 360 metros quadrados, fazendo frente para a rua número 16, confrontando do lado direito de quem dá rua a óleo imóvel, com o lote 46, do lado esquerdo com o lote 48, e nos fundos com o lote 05. 11. Lote 048, quadra 013, loteamento denominado Balneário Municipal Vitória, inscrição cadastral 059.013.048.5, conforme matrícula 114.546, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguape, situado na Ilha Cumprida, medindo 12 metros de frente, igual medida nos fundos por 30 metros da frente aos fundos de ambos os lados, com área de 360 metros quadrados, fazendo frente para a rua número 16, confrontando do lado direito de quem dá rua a óleo imóvel, com o lote 47, do lado esquerdo com o lote 49, e nos fundos com o lote 03. 12. Lote 049, quadra 013, loteamento denominado Balneário Municipal Vitória, inscrição cadastral 059.013.044.5, conforme matrícula número 114.547, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguape, situado na Ilha Cumprida, medindo 12 metros de frente, igual medida nos fundos... Oi? Posso continuar? Igual medida nos fundos por 30 metros da frente aos fundos de ambos os lados, com a área de 360 metros quadrados, fazendo frente para a rua número 16, confrontando do lado direito de quem dá rua a óleo imóvel, com o lote 48, do lado esquerdo, com o lote 47, e nos fundos com o lote 02. Artigo 2º. As alienações a que se refere o artigo 1º, e incisos de 1 a 12 desta lei, se dará por meio de processo licitatório na modalidade de concorrência pública, a partir da avaliação dos 12 lotes, totalizando o valor de R$ 198.291,84, realizada pela Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação procederão aos trâmites legais e as providências relacionadas à concessão da escritura aos adquirentes. Artigo 3º. O valor decorrente da presente alienação será destinado para o fim específico de aporte ao fundo financeiro da autarquia de piedade. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 8 de novembro de 2021. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Pela ordem, essa presidência resolve prorrogar o tempo por igual período de mais 30 minutos. Falando da palavra. Assunto. Projeto-lei nº 59, barra 2021, Poder Executivo. Dispõe sobre a revogação das leis 4.054, de 4 de dezembro de 2009, e da lei 4.199, de 14 de setembro de 2011, que trata de doação mediante escritura pública diária recebida, com destinação específica e autorização para receber imóvel para a municipalidade da outras providências. Excelentíssimo presidente, temos a elevada honra de submeter a apreciação de vossa excelência e dos seus dignos pares, o Projeto-lei nº 59, barra 2021, que tem por objetivo a revogação da Lei 4.054, de 4 de dezembro de 2009, e da Lei 4.199, de 14 de setembro de 2011, que dispõe sobre a doação mediante escritura pública diária recebida com destinação específica. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração, atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho prefeito municipal. Mensagem, Projeto-lei nº 59, barra 2021. O presente projeto de lei tem por objetivo a revogação da Lei 4.054, de 4 de dezembro de 2009, e da Lei 4.199, de 14 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a doação mediante escritura pública diária recebida com destinação específica. Na proposta de lei em questão, o intuito é regulamentar a revogação de doação da área de terras localizadas no perímetro urbano à rua Boleslavas Jusquevícios, nº 435, correspondendo ao imóvel, objeto de matrícula 20.801, com registro ao cartório de registro de imóveis da Comarca de Piedade. Salientamos que o objetivo da revogação da doação é de retomar a posse do imóvel para a municipalidade, tendo em vista que, desde o ano de 2009 até a presente data, não houve início das obras para a construção da escola técnica, para a instalação do Centro Estadual de Educação Tecnológica, mesmo sendo este o encargo que lhe foi imposto para ter eficácia à doação. Ainda, destacamos que já houve a solicitação fundamentada sobre a reintegração do imóvel ao patrimônio municipal, juntamente ao Centro Estadual de Educação Tecnológica, bem como sendo exposto à finalidade específica e detalhada que o município pretende dar ao imóvel. Nesse sentido, considerando que o imóvel se encontra na posse do Centro Estadual de Educação e já se passando mais de 11 anos sem que houvesse a intenção de construir, e ainda vislumbra-se a possibilidade de instalação da escola técnica em outro imóvel no município, de local de mais fácil acesso à população e atendendo à municipalidade. Ademais, o intuito da revogação, da doação, é a implantação do programa Vida Vila Longa, juntamente com a parceria com o governo do Estado e por meio do CDHU, CDHU, neste município. Assim, diante de que já existe anuência por parte do Centro Estadual de Educação Tecnológica, o pedido de revogação da referida lei é medida de rigor. Deste modo, solicitamos a análise por essa Igreja Casa de Leis, levado à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 12 de novembro de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto Lei nº 59, barra 2021. Disponho sobre a revogação das leis 4.054 de 4 de dezembro de 2009 e da lei 4.199 de 14 de setembro de 2011, que trata de doação mediante escritura pública diária recebida com destinação específica e autorização para receber imóvel para a municipalidade da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder aos atos necessários a revogação de doação da área de terras localizada no perímetro urbano situado à rua Boleslavas, Jusquevícios, número 435, correspondente ao imóvel objeto da matrícula 20.801 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piedade, São Paulo, recebida em doação ao Centro Estadual de Educação Tecnológica, Paula Sousa, com a finalidade específica de construção de escola técnica. Artigo 2º. Diante da revogação de doação conforme artigo 1º desta lei, fica o município autorizado a receber de volta a doação do imóvel situada à rua Boleslavas, Jusquevícios, número 435, correspondente ao imóvel objeto de matrícula 20.801 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piedade, São Paulo, com anuência do Centro Estadual de Educação Tecnológica com a finalidade de interesse público. Artigo 3º. As despesas de escrituração, registro e tributos que venham incidir em decorrência do processo de formalização, revogação de doação e recebimento do imóvel será sem ônus para o município. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as leis 4.054, de 4 de dezembro de 2009, e da lei 4.199, de 14 de setembro de 2011. Prefeitura Municipal de Piedade, em 12 de novembro de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Assunto. Projeto de decreto legislativo número 5, barra 2021, de 4 de novembro de 2021. Concede o título de cidadão benemérito ao senhor Sérgio Iuki Murakawa. Procedência, vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSD. Projeto de decreto legislativo número 5, de 4 de novembro de 2021. Concede o título de cidadão benemérito ao senhor Sérgio Iuki Murakawa. A Câmara Municipal de Piedade decreta o presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Piedade é autorizada a conceder o título de cidadão benemérito ao senhor Sérgio Iuki Murakawa pelos relevantes serviços prestados ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A concessão do título de cidadão benemérito da Cidade de Piedade ao senhor Sérgio Iuki Murakawa é um ato de justiça e reconhecimento desta igreja-casa a um cidadão de espírito público e humano e engajamento social, visionário e um dos grandes empreendedores da nossa cidade. O senhor Sérgio, pela sua retidão e caráter exemplar, detém uma extrema credibilidade em toda a região, atuando de maneira relevante em prol de questões econômicas, políticas, sociais e esportivas, visando sempre o desenvolvimento para o nosso município e região. Sobretudo, carrega consigo um extremo orgulho da sua terra natal. O seu histórico corrobora a proposição de tal honraria para a qual solicito o apoio de todos os idis desta igreja-casa de leis. Plenário Roberto Rolim da Silva, 4 de novembro de 2021. Assinada Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Peço a excelentíssimo segundo secretário que assuma a leitura das emendas. Projeto de lei número 55 de 2021. Estima o receio que fixa a despesa do município de piedade para o exercício de 2022. Emenda número 1 de 2021. Artigo 1º. Suplementem R$ 60 mil o orçamento do município para o exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária. Aqui eu vou ler de onde saem os recursos, mas não vou ler os códigos, ok? Poder executivo, divisão de proteção social, manutenção e organização gestor de assistência, outros serviços de terceiros pessoa jurídica. R$ 60 mil total da suplementação R$ 60 mil Artigo 2º. Para atender a suplementação de que trato o artigo anterior fica reduzido em R$ 60 mil a seguinte dotação orçamentária poder executivo, divisão de desenvolvimento social, manutenção, organização gestor de assistência, vencimentos e vantagens fixas R$ 60 mil total da suplementação R$ 60 mil Justificativa visa garantir recursos para as entidades sociais Amar e a EJUP Sala dos Vereadores 17 de novembro de 2021 Valdinei Aparecido Mariano Franco Vereador MDB Projeto de lei número 47 Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei de diretrizes orçamentárias para exercícios de 2022 e da outras providências Emenda número 1 Modificativa da nova redação ao artigo 31 do projeto de lei número 47 de 2021 O artigo 31 do projeto de lei número 47 de 2021 passa a ter a seguinte redação Artigo 31 A lei orçamentária de 2021 poderá conter autorização para a contratação de operação de crédito para atendimento às despesas de capital observado o limite do endividamento de até 16% das receitas correntes líquidas apuradas até o final do semestre anterior à assinatura do contrato na forma estabelecida na lei de responsabilidade fiscal Justificativa O apontamento efetuado pela procuradoria jurídica com relação ao limite de endividamento permitido pelo município no exercício procede uma vez que a resolução número 43 do Senado Federal em seu artigo 7 inciso 1 limita esse percentual em 16% da receita corrente líquida Portanto, sugerimos a referida emenda para apreciação dos pares Sala das Comissões 17 de novembro de 2021 Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Presidente e Relatora da Comissão de Justiça e Redação Caio César da Silva Martori Vice-Presidente da Comissão de Justiça e Redação Vande Augusto Rodrigues Membro da Comissão de Justiça e Redação Joacido Xavier dos Santos Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento José Anésio Xavier Lemos Vice-Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento Alexandre Pereira Membro da Comissão de Finanças e Orçamento Projeto de Lei número 47 de 2021 Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e da Ocas Provinências Emenda número 2 Aditiva Acrescenta incisos ao artigo 35 do Projeto de Lei número 47 de 2021 Acrescenta incisos ao artigo 35 do Projeto de Lei número 47 de 2021 Artigo 35 O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com o pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal Inciso 1 Eliminação de vantagens concedidas a servidores 2 Eliminação das despesas com horas extras 3 Isoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão 4 Demissão de servidores admitidos em caráter temporário 5 Redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e funções de confiança 6 Isoneração de servidores não estáveis 7 Não concessão de vantagens aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer artículo salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição 8 Não criação de cargo emprego ou função 9 Não alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa 10 Não provimento de cargo público admitir ou contratar pessoal a qualquer artículo ressalvada a disposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas da educação saúde e segurança 11 Não contratação de hora extra salvo no caso disposto do inciso 2 do parágrafo 6 do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias Justificativa No que se refere aos limites da despesa com o pessoal cabe fazer a seguinte observação O executivo apresentou de forma bastante sucinta nos incisos do artigo 35 as medidas a serem adotadas caso sejam ultrapassados os limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal Não há confrontação com os estabelecidos na LRF e incisos do artigo 169 da Constituição Federal uma vez que reproduzir o disposto na Constituição e lei complementar 101 de 2000 nos pareça redundante porém atendendo sugestão do zeloso procurador jurídico sugerimos acrescentar os incisos propostos na seguinte emenda Sala das Comissões 17 de novembro de 2021 Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente relatora da Comissão de Justiça e Redação Caio Cesar da Silva Martori vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação Vande Augusto Rodrigues membro da Comissão de Justiça e Redação Juacildo Xavier de Sonhos presidente da Comissão de Finanças e Orçamento José Anécio Xavier Lemos vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento Alexandre Pereira membro da Comissão de Finanças e Orçamento projeto de lei número 55 de 2021 estima a receita e fixa a despesa do município de Piedade para exercício de 2022 emenda número 2 de 2021 artigo 1º suplementem 40 mil orçamento do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo diretoria de esporte e cultura gestão esportiva material de consumo total da suplementação 40 mil reais artigo 2º para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzido em 40 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo diretoria de cultura gestão esportiva ou serviços de terceiros pessoa jurídica total da redução 40 mil reais justificativa recurso para manutenção e melhoria do campo de futebol da Vila Moraes sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Valdinei Aparecido Mariano Franco vereador MDB projeto de lei número 55 de 2021 altero estima a receita e fixa a despesa do município de piedade para o exercício de 2022 emenda número 3 de 2021 artigo 1º suplementem 50 mil reais o orçamento do município para o exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária secretaria de serviços públicos e transporte divisão de serviços públicos obras e instalações gestão de serviços públicos e transporte total da suplementação 50 mil reais artigo 2º para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzido de 50 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo divisão de serviços públicos ou serviços terceirizados pessoa jurídica gestão de serviços públicos e transporte total da redução 50 mil reais justificativa recursos para ampliação de rede de iluminação pública no município sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Joacildo Xavier de Santos vereador PSD projeto de lei número 55 de 2021 estima receio que fixa a despesa do município de Piedade para exercício de 2022 emenda número 4 artigo 1º suplemento 50 mil reais do orçamento do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária secretaria de serviços públicos e transporte divisão de serviços públicos material de consumo gestão de serviços públicos e transporte total da suplementação 50 mil reais artigo 2º para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzido em 50 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo divisão de serviços públicos ou serviços terceiros pessoa jurídica gestão de serviços públicos e transporte total da redução 50 mil reais justificativa recurso para aquisição de tubos e outros materiais para manutenção das estradas vicinais sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Joacildo Xavier de Santos vereador PSD projeto de lei número 55 de 2021 estima receio que fixa a despesa do município de piedade para exercício de 2022 emenda número 5 de 2021 artigo 1º suplementa em 30 mil reais o orçamento do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo gestão da chefia de gabinete gestão da chefia de gabinete material de consumo total da suplementação 30 mil reais para atender a suplementação de que trata o artigo anterior fica reduzido em 30 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo gestão da chefia de gabinete gestão da chefia de gabinete ou serviços de terceiros pessoa jurídica total da suplementação 30 mil reais justificativo o objetivo é garantir recursos para a aquisição de EPI para defesa civil sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Wande Augusto Rodrigues vereador DEM projeto de lei número 55 estima a receita e fixa a despesa do município de piedade para exercício de 2022 emenda número 6 de 2021 suplementa em 100 mil reais o orçamento do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo ensino fundamental gestão de ensino fundamental material de consumo total da suplementação 100 mil reais artigo segundo para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzido em 100 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo ensino fundamental gestão de ensino fundamental ou serviço de terceira pessoa jurídica total da suplementação 100 mil reais justificativa o objetivo é garantir recursos para atender as demandas do AE no valor de dois mil perdão do AE no valor de 50 mil reais e do núcleo também em 50 mil reais sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Wande Augusto Rodrigues vereador DEM projeto de lei número 55 estima a receita e fixa a despesa do município de piedade para exercício de 2022 emenda número 7 artigo 1 artigo 1 suplemento em 200 mil reais o orçamento do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo departamento técnico gestão do meio ambiente ou serviço de terceiro pessoa jurídica total da suplementação 200 mil reais artigo 2 para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzido em 200 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo departamento técnico construção de galpão para transbordo obras e instalações total da suplementação 200 mil reais justificativa o objetivo é garantir recurso para estudos ambientais para implantação de sistema de água e tratamento de esgoto sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Vange Augusto Rodrigues vereador DEM projeto de lei número 55 de 2021 emenda número 8 artigo 1 suplementem 100 mil reais o orçamento do município para o exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo divisão de serviços públicos gestão de serviços públicos ou que serviço de terceiros pessoa jurídica total de suplementação 100 mil reais artigo 2 para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzido em 100 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo departamento técnico gestão de serviços públicos material de consumo total de suplementação 100 mil reais justificativa o objetivo é garantir recursos para a construção de poços artesianos em bairros da zona rural sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Vange Augusto Rodrigues vereador DEM projeto de lei número 55 de 2021 emenda número 9 artigo 1º suplementa em 50 mil reais o orçamento do município para o exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo secretaria de saúde ou que serviço terceiro pessoa pessoa jurídica gestão da saúde total de suplementação 50 mil reais artigo 2º para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzido em 50 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo secretaria de saúde material bem ou serviços para distribuição gestão da saúde total de suplementação 50 mil reais justificativa o objetivo é garantir recursos para a realização de exames para a prevenção de câncer de mama sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Alex Pinheiro da Silva vereador PTB projeto de lei número 55 de 2021 emenda número 10 artigo 1º suplementa em 50 mil reais o orçamento do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo divisão de serviços públicos obras e instalações ampliação de iluminação pública total de suplementação 50 mil reais para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzido em 50 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo divisão de serviços públicos ou com serviço terceiro pessoa jurídica manutenção de iluminação pública total da redução 50 mil reais justificativa o objetivo é garantir recursos para implantação de iluminação pública nos bairros do município sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Alex Pinheiro da Silva vereador PTB projeto de lei número 55 de 2021 emenda número 11 de 2021 suplementa em 25 mil reais o orçamento do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo secretaria de serviços públicos e transportes gestão de serviços públicos e transporte material de consumo total de suplementação 25 mil reais artigo segundo para atender a suplementação de que trata o artigo anterior fica reduzido em 25 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo secretaria de serviços públicos e transportes gestão de serviços públicos e transportes ou com serviço terceiro pessoa jurídica total da redução 25 mil justificativa o objetivo é garantir recursos para implantação de placas de sinalização nas estradas vicinais do município medida que trará muitos benefícios aos nossos munícipes e ao turismo sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 a Dilson Castanho vereador DEM projeto de lei número 55 de 2021 emenda número 12 de 2021 artigo 1º suplementa em 25 mil reais o orçamento do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo secretaria de desenvolvimento rural e meio ambiente gestão de desenvolvimento rural e meio ambiente material de consumo total da suplementação 25 mil reais artigo 2º para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzido em 25 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo departamento técnico desenvolvimento rural e meio ambiente gestão de meio ambiente ou serviço terceiro pessoa jurídica total da redução 25 mil reais justificativa o objetivo é garantir recurso para manutenção e recuperação das nascentes do rio Pirapora sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Adilson Castanho vereador DEM projeto de lei 55 de 2021 emenda número 3 de 2021 artigo 1º suplemento em 25 mil reais o orçamento do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo secretaria de educação cultura esporte e lazer gestão de educação cultura esporte e lazer equipamento material permanente total da suplementação 25 mil reais artigo 2º para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzido em 25 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo secretaria de educação cultura esporte e lazer gestão de educação cultura esporte e lazer ou serviço terceira pessoa jurídica total da redução 25 mil reais objetivo o objetivo é garantir recursos para a construção de um playground próximo ao campo de futebol no bairro da Bateia de Baixo sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Adilson Castanho vereador DEM projeto de lei número 55 de 2021 emenda número 14 artigo 1º suplemento em 25 mil reais o orçamento do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo secretaria de saúde gestão da saúde ou com serviço terceiro pessoa jurídica total da suplementação 25 mil reais artigo 2º para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzido em 25 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo secretaria de saúde gestão de saúde ou com serviço terceiro pessoa jurídica total da redução 25 mil reais é justificativa o objetivo é garantir recursos para a castração animal sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Adilson Castanho vereador Denk projeto de lei número 55 de 2021 emenda número 15 de 2021 suplemento em 100 mil reais o orçamento do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo divisão de serviços públicos ampliação de iluminação pública obras de instalação total de suplementação 100 mil reais artigo 2º para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzido em 100 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo divisão de serviços públicos gestão de serviços públicos de transporte ou com serviço terceiro pessoa jurídica total da redução 100 mil reais justificativa o objetivo é garantir recursos para ampliar os pontos de iluminação pública principalmente na zona rural do município sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Mauro Vieira Machado vereador PT projeto de lei número 55 de 2021 emenda número 16 artigo 1º suplemento em 100 mil reais o orçamento do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo ensino médio gestão de educação cultura esporte e lazer obras e instalações total de suplementação 100 mil reais artigo 2º para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzido em 100 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo ensino médio gestão de educação cultura esporte e lazer ou serviço de terceiro pessoa jurídica total de suplementação 100 mil reais justificativa o objetivo é garantir recursos para fortalecer a estrutura física e a consequente qualidade de ensino a ser oferecida aos alunos do ensino médio ETEC sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva vereadora PSD projeto de lei 55 2021 emenda 17 artigo 1º suplementem 100 mil reais o orçamento do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária secretaria de serviços públicos e transporte divisão de serviços públicos obras e instalações gestão de serviços públicos e transporte total de suplementação 100 mil reais artigo 2º para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzindo 100 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo divisão de serviços públicos ou serviços terceiros pessoa jurídica gestão de serviços públicos e transporte total da redução 100 mil reais justificativa o objetivo é garantir recursos para implantação de iluminação pública nos bairros do município sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Alexandre Pereira vereador MDB projeto de lei número 55 de 2021 emenda 18 artigo 1º suplementem 50 mil reais o orçamento do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo ensino universitário ensino superior outros auxílios financeiros a pessoa jurídica a pessoa física perdão total de suplementação 50 mil reais artigo 2º para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzindo 50 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo diretoria de turismo turismo obras e instalações total de redução de 50 mil reais justificativa o objetivo é garantir recursos para o auxílio o objetivo é garantir recursos para o auxílio que transporte aos alunos universitários sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Caio César da Silva Martori vereador PSDB pela ordem nobres pares nós começamos a sessão acho que com 3 minutos de atraso será que a gente poderia terminar a leitura das emendas falta somente 4 sim 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 pode seguir obrigado sim projeto de lei número 55 2021 emenda número 19 2021 artigo 1º suplementa em 50 mil o orçamento do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo departamento de vigilância sanitária gestão de saúde ou serviços terceiros pessoa jurídica total de suplementação 50 mil reais artigo 2º para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzido de 50 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo departamento de vigilância sanitária gestão de saúde material de consumo total de suplementação 50 mil reais justificativa o objetivo é garantir recursos para a castração de cães e gatos para diminuir a reprodução descontrolada de animais evitando a proliferação de animais que podem gerar doenças aos humanos sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Caio Cesar da Silva Martório vereador PSDB projeto de lei número 55 de 2021 emenda número 20 artigo 1º suplementa em 50 mil reais do orçamento do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo Fundeb gestão do Fundeb material de consumo total de suplementação 50 mil reais artigo 2º para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzido de 50 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo Fundeb gestão do Fundeb conta por tempo determinado total da suplementação 50 mil reais justificativo o objetivo é garantir recursos para aquisição de material de consumo necessário para desenvolvimento pedagógico nas escolas tais como folha sulfite cartucho de impressora sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Caio Cesar da Silva Martório vereador PSDB projeto de lei número 55 de 2021 emenda número 21 artigo 1º suplementa em 75 mil reais o orçamento do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo divisão de serviços públicos gestão de serviços públicos ampliação de iluminação pública total de suplementação 75 mil reais artigo 2º para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzido em 75 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo divisão de serviços públicos gestão de serviços públicos ou serviço de terceiro pessoa jurídica total de suplementação 75 mil reais justificativa recurso para ampliar iluminação pública nos bairros juro-pará preces e alpes de piedade sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Jefferson Donizete Cardoso vereador PP projeto de lei número 55 de 2021 emenda número 22 artigo 1º suplementa em 25 mil orçamentos do município para exercício de 2022 a seguinte dotação orçamentária poder executivo diretor de esporte e lazer gestão de educação cultura esporte e lazer material de consumo total de suplementação 25 mil reais artigo 2º para atender a suplementação que trata o artigo anterior fica reduzido em 25 mil reais a seguinte dotação orçamentária poder executivo divisão de serviços públicos gestão de serviços públicos ou com serviço terceiro pessoa jurídica total de suplementação 25 mil reais justificativa recurso para revitalização do campo da Vila Maria sala dos vereadores 17 de novembro de 2021 Jefferson Donizete Cardoso vereador PP os ofícios encontram-se na secretaria desta casa à disposição dos nobres pares os projetos serão encaminhados à procuradoria jurídica da casa e posteriormente às comissões as emendas serão encaminhadas às comissões passamos ao intervalo regimental de 15 minutos peço à excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental Adilson Castanho presente Alex Pinheiro da Silva presente Alexandre Pereira presente Caio César da Silva Martori presente Jefferson Donizete Cardoso presente Joacildo Xavier dos Santos presente José Nézio Xavier Lemes presente Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presente Mauro Vieira Machado Nelson Prestes de Oliveira presente Nilza Maria dos Santos Godinho presente Valdinei Aparecido Mariano Franco presente Vande Augusto Rodrigues presente com todos os vereadores presentes passamos à ordem do dia redação final do projeto de lei número 28 de 2021 o substitutivo já foi lido e votado em dois turnos consultos nobres pares se dispenso a leitura do mesmo sim 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 coloco em segunda discussão a redação final não havendo quem queira discutir coloco em segunda votação a redação final presidente meu voto é sim não estou conseguindo não estou conseguindo ok mais alguém está com dificuldade meu voto é sim senhor presidente meu voto é sim presidente estou conseguindo redação final aprovada por unanimidade passamos ao projeto de decreto legislativo número 4 de 2021 de autoria da mesa o projeto de decreto legislativo e o parecer do tribunal de contas já foram lidos consultos nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim 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 uma vez aceito peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres comissão de finanças e orçamento processo câmara municipal número 7802 barra 2021 procedência tribunal de contas do estado de são paulo processo tc número 004894989.19-3 responsável senhor josé tadeu de resende e senhor álvaro francisco figueiredo júnior contas do município de pedale no exercício de 2019 relator joacildo xavier dos santos relatório exposição da matéria em exame o processo tem origem no tribunal de contas do estado de são paulo e trata do exame das contas da prefeitura municipal de pedale no exercício 2019 que teve como administradores e responsáveis os senhores josé tadeu de resende e álvaro francisco figueiredo júnior respectivamente prefeito e vice-prefeito municipal após o recebimento o processo nos foi encaminhado pelo senhor presidente em atendimento em atendimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 213 da resolução número 15 2020 portanto cabe a esta comissão o exame e a emissão de parecer o processo foi encaminhado pelo tribunal de contas por meio eletrônico foi impresso e protocolo protocolizado nesta casa sobre o número 769 barra 2021 em 20 de 10 de 2021 lidam em plenário na sessão de de 25 de 10 de 2021 encaminhado a esta comissão em 26 de 10 de 2021 e a publicação ocorreu em 28 de 10 de 2021 em órgão oficial da empresa imprensa do município e se encontra à disposição para consulta no site www.piedade.sp.leg.br parecer iniciamos a nossa análise pelo relatório apresentado pelos agentes de fiscalização do tribunal de contas da UR-9 Sorocaba São Paulo e optamos em utilizar a mesma metodologia por eles adotada destacando assuntos de maior relevância na exposição dos itens em seguida analisamos as justificativas e esclarecimentos apresentados pelo município a manifestação da assessoria técnica e da sexta procuradoria de contas do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e por fim o relatório apresentado pelo conselheiro Dimas Ramalho e o voto da segunda da segunda câmara resumidamente destacamos as deficiências apontadas pelo tribunal de contas e as medidas administrativas adotadas pelo município para sua correção bem como observamos pontos que necessitam de um aperfeiçoamento para atender melhor as demandas dos munícipes perspectiva A planejamento IEG menos M igual a C A2 cumprimento de determinações constitucionais legais A.2 ponto IEG IEG menos M traço M traço I planejamento foram feitos apontamentos pelos agentes de fiscalização que evidenciaram a fragilidade no setor na elaboração das peças de planejamento uma vez que em seu relatório informaram que os documentos são meramente formais sem a devida observância aos requisitos legais o município em sua defesa informa que houveram equívocos ao responderem aos questionamentos do IEG traço M eu não sei se é um ou é I planejamento pois deixaram de formar levantamentos efetuados na elaboração do plano de saneamento básico e no plano de defesa civil e que estão buscando o aperfeiçoamento na elaboração dos indicadores para melhor efetivação dos programas definidos pela administração perspectiva c ensino ensino traço IEG traço M traço I traço EDUC traço índice B traço C.2 traço ensino no relatório de fiscalização verificamos apontamentos diversos que denotam potencial de comprometimento da efetividade dos serviços prestados conforme segue falta de higienização diária dos brinquedos e materiais pedagógicos nas creches necessidade de adequação das características do prédio da rede municipal para abrigar a oferta de uma creche e pré-escola seguindo as recomendações do Conselho Nacional de Educação CNE número superior a 10% de professores contratados nas creches e pré-escola como temporários contrariando recomendação do CNE piso dos professores inferior ao piso nacional do magistério conforme abordado na meta 18 do Plano Nacional de Educação traz PNE menos de 25% dos alunos da pré-escola concluíram o ano ativo em período integral veículos da frota escolar com mais de 10 anos de fabricação turmas dos anos iniciais do ensino fundamental com mais de 24 alunos falta de AVCB em alguns estabelecimentos de ensino nem todas as escolas da rede municipal possuem biblioteca ou sala de leitura o executivo apresentou as seguintes justificativas aos apontamentos os brinquedos são higienizados à medida que são utilizados pelas crianças embora algumas escolas possuam quantidade de alunos superior ao recomendado pelo CNE contudo ressalta que há professores há professores professores auxiliares e monitores suficientes para que haja divisão dos alunos em duas turmas enquanto uma turma está na sala de aula realizando atividades pedagógicas a outra realiza atividade recreativa as admissões temporárias se dão em virtude de afastamento de professores professores designados para função de coordenador eventuais faltas substituições em razão de faltas abonadas licenças e etc contudo houve a criação de mais cargos de professor de educação básica 2 por meio da lei municipal 4.239 barra 2012 sobre o piso salarial dos professores inferior ao piso nacional o executivo esclarece que o equívoco está na resposta enviada ao questionário do IEG traço M pois no formulário se leva em consideração o piso de 40 horas semanais dos professores sendo que no município os professores de pré-escola trabalham apenas 30 e 32 horas semanais com relação a porcentagem de alunos de pré-escola em período integral que concluíram o ano letivo o executivo destaca que a educação em período integral está sendo implantada de forma gradativa os veículos com mais de 10 anos de uso foram substituídos o município vem se adequando a frota ao guia de transporte escolar elaborado pelo FNDE que estabelece que o ideal é que os veículos tenham no máximo sete anos mais de 24 alunos nas salas dos anos iniciais o fato ocorreu em razão de inexistência de espaço físico no entanto foram designados um auxiliar de apoio ou um assistente de alfabetização com o objetivo de amenizar o prejuízo dos alunos o município está realizando o levantamento de todos os prédios públicos com o objetivo de providenciar o AVCB e na Secretaria da Educação Cultura Esporte e Lazer e a Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer conta com um engenheiro específico acrescenta que todos os funcionários da rede de educação realizaram o curso de brigada de incêndio com relação às escolas possuírem biblioteca foi observado que na questão número 5 do IEDUC não há questionamento sobre a existência de biblioteca e ressalta que todas as unidades escolares possuem sala de leitura C.2.1 Fiscalização ordenada merenda escolar apontamento irregularidades remanescentes pendentes de providências com relação às irregularidades apontadas pelos agentes o Executivo apresentou as seguintes considerações a vigilância sanitária realizou vistoria nas unidades escolares do município sendo emitidas as licenças correspondentes foram adquiridos pela Secretaria da Educação termômetros para a ferição da temperatura dos produtos congelados para todas as unidades escolares quanto ao cardápio de alimentos dos alunos na introdução de alimentos novos está sendo seguido o disposto na resolução CD barra FNDE número 26 2013 e acrescenta que a merenda é acompanhada diariamente pelas gestoras de visita de nutricionista D.2 traço saúde IEG traço M igual a B apontamentos diversos que denotam potencial comprometimento da efetividade dos serviços prestados o executivo apresentou as seguintes justificativas as manutenções dos prédios das unidades de saúde estão sendo realizadas de forma gradativa conforme a disponibilidade orçamentária é fato que o município não conta com o plano de carreira dos profissionais de saúde o município conta com cinco equipes de estratégia saúde da família ISF com médico generalista ou médico especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade enfermeiros auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde são realocados médicos clínicos ginecologista e pediatra nas duas UBS que não dispõem de médicos fixos no tocante a equipe de saúde bucal houve reforma e ampliação das unidades existentes e que são feitos rodízios pelos profissionais para atendimento das unidades de saúde o município não dispõe de uma ouvidoria na saúde contudo os munícipes são atendidos na administração da secretaria da saúde onde formalizam suas reclamações por escrito d.2.1 fiscalização de natureza operacional da rede pública municipal de saúde segundo justificativa da prefeitura não há descontrole na distribuição dos medicamentos esclarece que antes os medicamentos ficavam acondicionados nas unidades de saúde da zona rural em 2019 passaram a ser acondicionados e distribuídos na farmácia do ambulatório médico odontológico municipal embora o local em razão da demanda se torne exíguo para acondicionamento de todos os medicamentos ressaltou que o ambiente está em boas condições de higiene com controle de temperatura e umidade de start o município aguarda repasse de recurso de emenda parlamentar já aprovada para realizar as devidas adequações no ambulatório médico odontológico de piedade e.1 traço i e g traço m traço i traço a m b d apontamentos que denotam potencial comprometimento da efetividade dos serviços prestados com relação a ações emergenciais para fornecimento de água potável população o município informa que possui plano municipal de saneamento básico sobre o plano municipal de resíduos sólidos consta que o município possui um plano municipal que não está em vigor pois o município aderiu ao plano de gestão regionalizada de resíduos em virtude de integrar a região metropolitana de Sorocaba São Paulo quanto ao plano de gestão de resíduos da construção civil o município informa que está englobado no plano de gestão integrada de resíduos sólidos informa ainda que está em fase de licenciamento junto a CETESB para recebimento processamento e posterior utilização desses resíduos em estradas rurais e.1 traço IEG traço M traço I cidade neste item destaca-se o fato de que o município não possui um estudo de segurança de todas as escolas e centros de saúde entretanto possui carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massas e inundações fornecidos pelo IPT e ressalta ainda que possui o plano municipal de defesa civil g.3 traço IEG traço M traço I traço GOV TI nesse item foi informado pelo município que está sendo elaborado um plano diretor de tecnologia de informação PDTI que visa a segurança da informação perspectiva de atingimento das metas propostas pela agenda 2030 entre países membros da ONU a alegação do município foi bem sucinta e limitou-se simplesmente em destacar que é a primeira vez que o tribunal faz a cobrança que tais medidas objetivam a maior inclusão de pessoal a serviços de saúde educação e outros espaços públicos e que os esforços estão concentrados no combate a disseminação do COVID-19 portanto não foi possível estabelecer metas e prazos procuramos transcrever de forma resumida os principais apontamentos dos agentes de fiscalização do tribunal de contas o R9 Sorocaba bem como as justificativas apresentadas pelo município em sua defesa tudo com o objetivo de dar subsídios aos edis e embasar nossa decisão na sequência apresentamos as manifestações da assessoria técnica do tribunal de contas e da procuradoria do ministério público de contas assessoria técnica se manifestou quanto aos aspectos administrativo econômico financeiro contábil e patrimonial e fez as seguintes observações o município aplicou 26,71% da receita de impostos no ensino dando cumprimento ao artigo 212 da constituição federal foi investido 71,98% dos recursos provenientes do Fundeb no pagamento de profissionais da educação atendendo o disposto no artigo 60 inciso 12 do ADCT conjugado com o artigo 22 da lei federal 11.494 barra 2007 houve aplicação de 28,69% da receita de impostos nas ações e serviços públicos e saúde observou o piso constitucional assim como o estabelecido pelo artigo 7º da lei complementar 141 2012 os pagamentos das despesas com precatórios ocorreram em conformidade com a legislação vigente os encargos sociais INSS FGTS e PASEP foram recolhidos regularmente as transferências para a Câmara Municipal ocorreram regularmente em conformidade com o artigo 29 da Constituição Federal as despesas com pessoal atingiram 41.36% no último quadrimestre de 2019 diante de todo acima exposto assessoria técnica do Tribunal de Contas ratificou recomendações que devem ser sanadas pela Prefeitura aplicando as medidas corretivas determinadas pelo Tribunal e opinou pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura de Piedade no exercício 2019 ressalvados eventuais atos pendentes de apreciação pela Corte de Contas no seu exame o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo nos termos definidos pela Constituição Federal Constituição Estadual e na Lei Complementar Estadual 709 barra 1993 fez as seguintes observações preliminarmente ressalta que as contas da municipalidade foram objeto de acompanhamento quadrimestral cujas ocorrências de fiscalização foram anexadas de forma eletrônica oportunizando a administração a prevenção e correção dos rumos das ações destaque que foi observada a adequação da instrução processual respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa razão de opinar acompanhando as conclusões da assessoria técnica emitindo parecer prévio favorável com as recomendações para a correção das falhas apontadas pelo tribunal na sua análise dos demonstrativos de 2019 revela que houve cumprimento dos principais mandamentos constitucionais ilegais relacionados à gestão porém incorreu a administração em algumas irregularidades tais como IEG-M índice de efetividade da gestão quanto a manutenção dos índices planejamento C ser a pior classificação possível no âmbito do IEG-M retração dos indicadores IEDUC IAMBI e IGOV TI entre 2018 e 2019 revelando falta de eficácia das políticas públicas reforça-se o pressuposto do administrador público na gestão fiscal responsável na pontuação planejada e transparente observa a missão pedagógica do Tribunal de Contas no intuito de aperfeiçoar a máquina governamental por meio de ampla divulgação aos júris dicionados de manuais e comunicados bem como da jurisprudência atual que estabelece as diretrizes que devem ser respeitadas pelos gestores evidência a retração do indicador setorial para C baixo nível de adequação e AMBI deve ser ambiental situação que impede imediata revisão das políticas públicas ambientais na educação informa que existem desacertos que prejudicam o avanço sistêmico no padrão da qualidade de ensino embora a fiscalização tenha atestado cumprimento formal previsto do artigo 212 da carta magna por fim acerca das falhas apontadas alerta que a reincidência sistemática poderá culminar no prejuízo desfavorável das contas relativas aos exercícios vindouros relatório do conselheiro em seu relatório digníssimo doutor Dimas Ramalho conselheiro relator evidencia as ocorrências apontadas pela fiscalização realizada pela UR9 Sorocaba ratifica a manifestação da assessoria técnica e do Ministério Público de Contas e vota pela emissão de parecer favorável a aprovação das contas de 2019 da Prefeitura Municipal de Piedade ressalvando os atos pendentes e apreciação pela Corte por fim propõe diversas recomendações à Prefeitura nos pontos já tratados no relatório do IEGM decisão da segunda Câmara do Tribunal de Contas na sessão de 16 de 3 de 2021 o Tribunal de Contas da Câmara pelo voto do conselheiro Dimas Ramalho presidente e relator do conselheiro Renato Martins Costa e da auditora substituta do conselheiro Silvia Monteiro decidiu emitir parecer favorável e a aprovação das contas de 2019 da Prefeitura Municipal de Piedade ressalvando os atos pendentes e apreciação pela Corte de Contas 3 conclusão e voto da comissão diante dos apontamentos exaustivamente reproduzidos por esse relator constantes no relatório de fiscalização do Tribunal de Contas nas justificativas apresentadas pela Prefeitura no relatório de assessoria técnica na manifestação do Ministério Público de Contas e no voto favorável dos conselheiros da Segunda Câmara optamos pela emissão do parecer favorável à aprovação das contas de 2019 da Prefeitura Municipal de Piedade ressalvando os atos pendentes de apreciação pela Corte de Contas é o parecer sala das comissões 4 de novembro de 2021 assinam Joacildo Xavier dos Santos presidente e relator José Neto Xavier Lemos vice-presidente e Alexandre Pereira membro Comissão de Justiça e Redação Processo 7804 barra 2021 Projeto de Decreto número 4 de 2021 Autoria Mesa Diretora aprova as contas da Prefeitura Municipal de Piedade relativas ao exercício financeiro de 2019 parecer após análise ao projeto opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de decreto legislativo sala das comissões é de novembro de 2021 assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Caio César da Silva Martório vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues membro coloco em discussão o projeto de decreto legislativo não havendo quem queira discutir coloco em votação o projeto de decreto de novembro Obrigado. O projeto e as emendas já foram lidos e votados em primeiro turno. Consulto os nobres para e se dispenso a leitura do mesmo. Sim. Uma vez aceito, coloco em segunda discussão a emenda número 1. Não haver no quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda aditiva aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 2. Não havendo vereadores para discutir, coloco em segunda votação. Emenda modificativa aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em segunda votação o projeto. Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade. O projeto e as emendas serão encaminhadas à Comissão de Justiça e Redação para a confecção da redação final. Não havendo mais projetos em pauta, não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.